Olá Bombardeiros, sejam bem-vindos a este canal hiper mega legal. Beba todo o seu café para ajudar fortemente no like. Se gostar do canal se inscreve aí, basta jogar seu celular na parede. Então já foi lançado a enquete da votação das lendas indicadas por vocês. Como foi dito que a votação seria no Facebook, você pode ir lá e votar nos youtubers indicados. Os competidores são Templar, Edu Gomba, MS Reviews, Cider Gama, RT Reviews, Luke EVZ e Aldeba UH. Outros youtubers foram notificados, como não responderam, não os colocamos aqui. É de extrema importância que mantenha uma boa conduta aqui no canal, e também no grupo do Facebook. A enquete é o primeiro link na descrição. Você não é obrigado a votar, e muito menos assistir algo que você não gosta. Mas se você deseja que um desses criadores de conteúdo seja homenageado, você vai ajudá-lo. Boa sorte aos competidores!